A Fundação de Economia e Estatística divulgou nesta manhã os dados das exportações gaúchas em 2015. De acordo com as informações apresentadas, o aumento da quantidade comercializada não foi suficiente para compensar a forte queda de preços. O Rio Grande do Sul exportou mais em 2015, mas faturou menos. O motivo foi a queda nos preços dos produtos exportados pelo Estado, principalmente a soja. Em 2015, o Rio Grande do Sul embarcou 13,1% a mais em relação aos volumes de 2014, bem acima da média nacional de 0,8%. Mas os preços dos produtos exportados caíram 17,1%. Em valores, foi uma redução de 1 bilhão 177 milhões de dólares. A desvalorização de 42% no real e a queda no preço das commodities pesaram no resultado. Ainda assim, a rentabilidade em real das exportações foi a maior dos últimos 11 anos. Então, Rio Grande do Sul, provavelmente houve crescimento bastante acentuado em reais, mas em dólar não. Se a gente fizer uma conta por cima, ao invés de ter caído 6% em valor em dólar, iria ter um crescimento mais ou menos de 33% em reais. Então, é uma mudança bastante significativa em função dessa forte depreciação do real frente ao dólar. Mesmo com a retração, o Rio Grande do Sul aumentou sua participação nas exportações nacionais. O estado saiu da quarta para a terceira posição. Isso porque o soja, a principal commodity exportada pelos gaúchos, teve redução menor de preço que a observada no minério de ferro e petróleo, por exemplo, que colocavam o Rio de Janeiro à frente do Rio Grande do Sul no levantamento anterior. Em 2015, houve um recorde histórico em relação aos volumes de soja exportados. Foram 23 milhões e meio de toneladas, mas a retração do preço da commodity reduziu o ganho obtido. A soja, ela mais uma vez, como no ano passado, registrou o Super Sapra, então as exportações também bateram recordes, foram recordes tanto em volume exportado de soja. A China, que é o nosso principal parceiro em 2015, também foi registrado de vendas de soja para a China. Os maiores crescimentos em valor e em volume também, então a soja continua sendo carro-chefe e mostrando a vitalidade do setor agropecuário em termos de exportador.